Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e galera é o seguinte jovens, quando aí alguns jogos né são refeitos ou digamos remasterizados geralmente é porque o jogo foi muito louco e provavelmente existe uma demanda grande pra uma versão moderna dele e a gente sabe que existem jogos épicos que muitos de nós né sonha com uma remasterização ainda né não? além do mais tem jogos antigos aí que talvez você nunca jogou e agora tem a chance de jogar até com uma perspectiva digamos melhor e nos últimos anos os jogos remasterizados pelo menos na minha opinião tem sido quase impecáveis de tão bem feito e nesse vídeo a gente vai ficar por dentro dos melhores remakes já feitos nos últimos anos Marlene Ha 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 ha, have you been a good girl? Logo de início é quase obrigação falar de Resident Evil 2 hein galera, meu Deus, um dos maiores remakes dos últimos tempos mesmo sendo aí um jogo de 20 anos atrás, esse remake conseguiu roubar os holofotes de Kingdom Hearts 3 no início do ano esse remake também fez muito mais do que dar um novo pingo aí né de tinta pra reconcilia a sensação do jogo foi totalmente brilhante e modernizada claro isso traz gráficos modernos mas o fator que eu tô falando aqui é o medo jovens que foi muito intensificado também à medida que o zumbi se torna muito mais elaborado o Resident Evil 2 ele levou o seu jogo de terror pra algo muito além de sustinho de cadeira tá ligado? e se você ainda não jogou Resident Evil 2, essa é uma boa hora pra você apreciar essa obra de arte que apesar de otimizada, tá impecável falando em jogos brilhantes, Shadow of the Colossus é uma redefinição aí de jogos antigos né, clichês que sempre mudou a forma como a narrativa era feita a gente sabe que o game foi anteriormente remasterizado ao lado de Ico do PS3 mas aquela remasterização era mais aí digamos pra consertar as falhas que tinha no jogo então foi aí que as portas pra um remake completo e caprichado fossem abertas em termos de jogabilidade ele mantém a maioria das essências do original e não precisa se desculpar de forma alguma e claro, além disso, são os visuais né que realmente elevam esse remake do jogo esse remake maravilhoso deu ainda mais vida pra Shadow of the Colossus mantendo aí o espírito original do game quando se trata de Metroid a gente sabe que é uma série né, que sempre deu o que falar galera o jogo original ele foi severamente prejudicado pelo hardware do Game Boy na época faltou alguns recursos básicos pro Metroid padrão e mesmo assim ainda é um dos jogos mais aclamados pelo mundo o resultado disso fez com que a criadora do game né, soubesse que o Metroid novo tinha que surgir o mais breve possível e então o Metroid Samus Return é anunciado um remake que faz jus a toda falta de poder de hardware que antigamente a gente não tinha além de trazer uma novidade 3D que adiciona uma densidade incrível a esse remake Metroid Samus trouxe aí a tona a série sem esquecer das suas raízes com as três coleções incluídas totalmente remake o Crash Bandicoot sem dúvidas é uma das melhores escolhas galera esses títulos aqui foram a base da franquia né só pra se ter uma noção, a insana trilogia de Crash Bandicoot conseguiu ficar na lista dos jogos mais vendidos do Playstation 4 por muito mais tempo que a maioria dos grandes lançamentos de 2017 e pode ser sincero tá era muito difícil achar a mídia física disponível nas lojas no início do seu lançamento apesar da jogabilidade ser um pouco confusa aqui o visual do jogo ficou impecável além de alguns bônus adicionados né com uma capacidade de jogar com uma coco Final Fantasy VII Remake ainda não foi lançado mas é nítido que pelo menos no seu visual a Square Enix sabe o que tá fazendo sendo aí uma das maiores promessas de 2020 Final Fantasy VII Remake não parece decepcionar até agora e claro, se manter sua originalidade sem dúvidas galera vai ser um dos maiores remakes de todos os tempos A Capcom sem dúvidas tem feito trabalhos grandiosos né na remasterização de jogos icônicos como a franquia Resident Evil E eu sei que você vai falar Spirla, Resident Evil 3 nem foi lançado e você já tá citando ele como um remake top? Sim jovens, eu decidi colocar minha mão no fogo por isso depois de ter jogado e zerado Resident Evil 2 Remake conhecendo o título original eu sinceramente aposto todas as minhas fichas de que Resident Evil 3 vai ser uma obra de arte incrível que a Capcom jamais vai desperdiçar Os testes pra embaixadores aí de Resident Evil já foram iniciados recentemente né e convites foram enviados ou seja, um novo Resident Evil está prestes a sair jovens Mas a pergunta que não quer calar é o seguinte Será Resident Evil 3 Nemesis COD e Verônica ou Resident Evil 8 Enfim, qualquer novidade eu compartilho aqui com vocês e deixem no comentário aí qual Resident Evil vocês acham que vai sair Dark Souls foi um jogo da geração passada que provavelmente não precisou de tantas atualizações mas ainda assim recebeu o Dark Souls Remaster que mesmo assim foi uma boa surpresa A From Software não só corrigiu problemas aí de bugs em algumas áreas do cenário do jogo como também mudou aí completamente a experiência de como que os inimigos né parecessem ainda melhores algo que revitalizou até o modo multiplayer galera que pra um jogo como Dark Souls a gente sabe que é bastante apreciado Enfim galera eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo lembrando claro né que existem muitas outras remasterizações bem feitas mas pra mim essas pelo menos né nos últimos anos foram sem dúvidas as melhores que eu pude jogar tem alguma recomendação? já deixa aí nos comentários pra gente ficar antenado sobre remasterizações incríveis né já feitas no mundo dos games e ó não pode esquecer hein não fecha o vídeo sem deixar um gostei aí embaixo isso fortalece a divulgação e claro ajuda a gente a crescer cada vez mais aqui no canal se ainda não é inscrito já se inscreve e ativa o sininho pra não perder nada por aqui um grande abraço tudo de bom sempre e uma semana abençoada pra todos nós e aí e aí e aí e aí e aí e aí